Vim renovar os votos de amor contigo E dizer o quanto me orgulho em ser teu marido Que depois de tantos atropelos Estamos juntos Vim repetir que o meu futuro é contigo Que apesar do teu amor sou teu amigo Que depois de tantos, tantos anos da vida Estamos juntos DJ Radical E não há ninguém que irá mudar o que a gente achou Que para sempre Assim será O nosso amor Eu te escolhi e não me arrependo de nada Tu és o meu amor e companheiro nessa estrada E se há algo de bom que eu fiz nessa vida assim Fui-te escolher Eu admiro todos os dias tua beleza És a única que conhece a minha natureza E se há algum tempo que eu tenho nessa vida assim És tu mulher E não há ninguém que irá mudar o que a gente planeou Eu te escolhi e não me arrependo de nada Eu te escolhi e não me arrependo de nada Eu admiro todos os dias tua beleza Eu admiro todos os dias tua beleza Não há ninguém, como tu, nessa vida não há Não há ninguém, como tu, nessa vida não há Não há ninguém, como tu, nessa vida não há Não há ninguém, como tu, nessa vida não há